21 processos, números 4800, 1101, 1996, 30 e 4800, 1086, 1996, 488, progação das concessões das usinas hidrelétricas Paris-Quatiara, otorgadas a Quatiara Energia S.A. Relator, diretor Julião Silveira Coelho. Vamos lá. Aqui também não tem nenhuma observação, só a Quatiara que fez um requerimento de divulgação prévia dos valores de indenização de tarifa, o que vai ser feito antes da assinatura do contrato. Em face do exposto, considerando que considera os processos em tela, voto para recomendar o MME, que proceda a prorrogação das otorgas das PCHs Quatiara e Paris, de responsabilidade da Quatiara Energia S.A. Em discussão? Em votação. Acompanho o relator. Também voto, Mariano. Proclamo então que a diretoria decidiu recomendar o MME, a prorrogação dos otorgas das PCHs Quatiara e Paris. Próximo.